Bom dia, vamos aqui agora saber das reações do treinador e dos jogadores da equipa ao 2002 Team. Vamos agora falar aqui para o treinador. Ministro, as suas reações deste jogo dessa manhã? Foi um jogo muito intenso. Entramos muito bem no jogo, como tem sido hábito nos dois primeiros jogos. Contudo, novamente para entrar corrente do jogo, e muito por culpa de, se calhar, os adversários terem já mais experiência que os nossos meninos e, pronto, isso temos já a partida que tem mais um ano. Conseguiram marcar um golo, primeiro um penalti e não podemos falar sobre isso. Depois um segundo golo. Os nossos meninos reagiram bastante bem. Não acharam perfeitamente nos gols nunca aos afetam, que não é isso que nós procuramos, não procuramos essencialmente a vitória, porque o sucesso não é nem exclusivamente o resultado. Continuamos sempre com a nossa atitude, conseguimos ter muito mais qualidade do que nos dois primeiros jogos. Fizemos um golo bastante bonito, por sinal. Entramos na segunda parte com desvantagem, mas com uma missão, com a missão de continuar a fazer exatamente o mesmo e de quem sabe poder criar alguma surpresa. Tivemos uma nova contrariedade, sofremos tudo mais no penalti. Rapidamente na jogada que sucedeu esse penalti, o desimos e depois continuámos a trabalhar até o final com uma grande atitude, com uma grande capacidade física, que acho que foi vitória. Conseguimos dar a volta ao resultado e conseguimos uma vitória que eles ansiaram bastante, que para mim e para os meus companheiros soube também bastante bem. E pronto, vamos continuar com a mesma atitude, sem pensar no resultado, mas visto que ganhámos o primeiro jogo, estamos muito contentes, e agora vamos experimentar o que gostaria de nos divertirmos bastante. E os dois deles também. Estão muito gostando, certo? Bastante. Principalmente para eles, é a primeira vez que eles passam tanto tempo fora de casa, até agora está a correr tudo bem, portam-se bem nos quatro, estão escutando-nos enrolados, comprem todas as regras, já fazem todas as refeições completamente sozinhos, são completamente autónomos, nós damos sempre uma supervisão. Não se esquecem de nada, está a ser bastante bom, principalmente para eles. Muito, muito bom. Obrigado. Obrigado.